Olá, vocês estão preparados para todas essas mudanças? Hoje vamos falar de como iremos viver e trabalhar em breve. Essa realidade é o metaverso e como isso vai impactar nos nossos investimentos. Antes, quem puder, se inscreva no canal, dê um like e ative as notificações. Essa é a sua forma de nos motivar e nos incentivar. Estudiosos defende que nós já estávamos sendo treinados para o metaverso. As redes sociais foram um treinamento inicial, porque aprendemos a nos mostrar mais ricos, mais bonitos, mais felizes, independente da realidade cotidiana. Treinamos assim ser o objeto de desejo das outras pessoas. Então, o que é o metaverso? Ora, o metaverso é um local virtual onde nos encontraremos e nós poderemos, através do nosso avatar, ser exatamente quem nós quisermos ser. Ou seja, você vai replicar a sua vida, seus interesses, sua rotina e suas relações em um universo digital. Nele, você vai trabalhar, fazer compras, frequentar bares e assistir shows com seus amigos. Tudo o que fazemos aqui, nessa realidade, faremos o mesmo no metaverso. Vamos entrar em uma loja no metaverso e comprar, por exemplo, roupas ou um tênis para o nosso avatar, ou também comprar para a gente e pedir para entregar no nosso endereço. O inverso também é verdade. Iremos em um shopping aqui fora, compraríamos coisas para a gente e também para o nosso avatar. No futuro, o resultado emocional disso é que não saberemos mais distinguir a realidade da ficção. E isso é um perigo, mas desce esse assunto para outra discussão. Bilhões de dólares estão sendo investidos nisso e existe uma verdadeira corrida das marcas e dos produtos para essa nova realidade. E isso vai, por consequência, mudar totalmente a forma como vamos investir. Portanto, sem dúvida, se eu pudesse dar somente uma sugestão do que fazer, eu diria, comecem a estudar as criptomoedas. Mais do que moedas digitais, elas são tecnologias e não são mais o futuro, já são uma realidade. Vi um estudioso dizendo que se colocarmos uma lona nisso tudo, vira um circo. Se colocarmos muro, um hospício. Bom, só o futuro irá dizer.